O bom é que não muda muita coisa não, não fica um monte de lá, fica pra cá, né? Ele tá mais rápido na hora de pular o novo, pô. Não, porque não lembra quando mudou o mapa, que ele tinha que mudar todos os botões do jogo, do controle? Porque ele deixou, né? Ele deixou aqui. Muda o mapa, muda o dono do jogo, muda a jogabilidade e o patoban ainda continua chorando. Não me engano, mano, mas não me engano. Caramba, mas é verdade, pô. Quando mudou pra esse jogo aqui, de mapa, mudou o comando, né? Ele ia alterar tudo de novo. É, lá eu alterei antes de começar lá a jogar. Eu peguei, eu tirei a foto da configuração toda daqui, e fiquei fazendo na outra lá. Bota só antes de ver que a gente não ia fazer com isso. É, pô, aí tipo, tá menos habilidade da minha aqui. Ó, trouxe. Eu tô subindo também. Pô, mas lá o jogo tá muito mais rápido mesmo. Tá maneiro, só da hora. Tá me engano, tá me enganando. Não, não, não. Não, não. Não. Cuidado. A Band tá indo da A.O. Tá contratou a foto. O que é isso? Caraca, não tem 50 de bim, mano. Não tá mais, não tá mais. Tá subindo não para agora, não vai ficar. Estação de compra mobilizada. Tá subindo não, não tem nada. Paravani, pede tudo aqui e eu cheguei aqui. Olha a bola. Primeiro de bola. Cuidado na caixa. Caraca, na caixa. Cuidado na caixa. Caraca, na caixa de armamento sem branco. Vai pra zona segura agora A teca tá tudo blindado aí não Ó Máscara de braça Se quiser abrir essa caixa de blindagem eu tô com outra Eu tô só abrindo blindagem Só tô com 5 no... Então toma aqui ó Já tem aqui ó Já peguei aqui já Porra, a caixa é nem pra cair aqui Eu vou dar um ataque aqui ó É Precisa de munição Munição leve Manda puxar Fala Já to com 30 também na reserva Vou comprar ali Acho que eu vou alisar já Ó, pega aqui, ó Vai lá comprar lá, ó O Rodrigo Como estão? Ó, o baixinho tá vindo também, ó Já vou em direção dele já Bora Abre as caixas primeiro Vai que de repente tem quanto mais baixo É uma caixa É uma caixa O inimigo descendo, não Opa Tá ali, ó Ótimo Na frente, aí Alvos da caçada identificados Elimine todos Pega aqui, rapaziada Ótimo, pega aqui Vamos seguir em bala com o barquinho mesmo Ótimo, acelera o barco, velho Eu não acelerei não, pega aqui, pega aqui, pega aqui Como é que pega, filho? O barco tá com um chato aí na bunda Desacelera ele aí Já acelerei não Ah, não sei nem o que chefe aí Pegou o bagulho lá? Peguei, mosquei O que que foi? O que que tá acontecendo? Era pra mim ter comprado uma munição, eu comprei um bonte Pera aí, eu vou comprar aqui Ó, a máscara dourada aqui que a gente pegou também Cadê? Cadê? Já pegou? Ah, peguei, pega aí o... Já peguei, mano Ó, o carro tá com o dinheiro aí, ó Os inimigos mobilizaram uma instação de compra Sua equipe entrou na zona segura Pega mais um vancho aqui, Davi, ó Cadê a porra do meu drone de bomba que tava aqui? Vai ter caído na água Não, peguei não, peguei não Ó, tem cara no... tem cara no beco ali, ó No túnel Boa, vamos pro lá, vamos pro lá Boa, boa, tem vaga É bom Vou esperar aqui Cadê aqui, vancho? Cadê aqui, vancho? O David, peguei Melhorinha de campo aqui Pegou? Pegou? Peguei, peguei Tô com um aqui também Tô com um aqui também Tô com um aqui também Tava marcando eles aqui, hein Eu também vi na lada do Vant O Ataque de Bordeiros Entendi O Ataque de Bordeiros Ckeeper Tô fazendo com você, parça Aqui embaixo eles não passaram não Tô com um ataque ali, alguém vai querer? Não, pode usar Ataque aéreo aliado chegando O tempo acabou, o contrato falhou Vande inimigo no ar Vande inimigo ativo Vande inimigo na área Não pegou ninguém né mano Não pegou ninguém A raiva disso O cara ataca, não avisa e não avisa Rapidão A liquidação acabou Ajustando os preços Vande inimigo no ar Vande inimigo no ar Clipador vanei, David aí Já jogou um zupa mano Pegamos um burro A equilibrada A equilibrada Queimado O cara tem um grounds Realmente Portanto, queimado O cara returbe-se Ele vai esquerda Sozinho com dor na final E ganhou sem precisar matar ninguém Tem que ter Eu ganhei duas dos cinco tomas vítimas, se eu matar ninguém ganha o jogo. Eu matei ninguém, literalmente ninguém. Ninguém, ninguém mesmo, na partida inteira. Ninguém, ninguém, sabe ninguém? Zero. David matou um time, matou outro cara, no total eu tava com 3 kills, eu com nenhum. Eu que fui o último que fiquei, mas eu também tava com 3 reauto-animação. É, mano. Olha o Skobar me chamando pra jogar, Skobar é maneirista. Estação de compra inimiga mobilizada. O Skobar também joga muito 3, de maneira. Ele joga muito 3, de maneira. Tudo tomas vítimas? É, é. Estilo é nóis, estilo é nóis. Ele é velho, hein? Ele é bem melhor do que eu, ó. É, eu trajei muito 3 com ele. Estamos dando pra carregar. Ele é bem melhor do que eu. Eu trajei muito 3 com ele. Estão dando raiva ali, ó. Ah, eu multipliei o cara ficar com raiva e o cara é otário mesmo, que porra. Ó, eu tô com a caixa de blindagem que eles saltaram lá atrás. É, eu sou ok, fui eu. Valeu, cara, eu estou animado. Cara, a minha amiga. Limpa água. Eu vou filmar o carro também que vai me matar. Matei, matei. Cara, a minha amiga, eu estou filmado. Que eu estou filmado. Aí, ai, vem comigo,är. Vande inimigo no ar, vande inimigo ativo. Vande inimigo no ar, vande inimigo. Vande inimigo no ar, vande inimigo. Ele vai ter que limpar a cama, olha lá, olha lá Pô, meu fone tá bugando Matei um, matei um, o outro foi correr pro outro lado Eu fico com medo, inimigo de ser que a área chegou ao céu Olha a cara ali, olha Toma aí, padrão Isso, padrão, me protege aí, me protege, eu vou colocar o padrão de bomba Beleza, eu vou colocar o padrão de bomba Ó, em cima da gente tem pra caralho Vai estar aqui, ó, pulando aqui atrás do ônibus, ó Pudi os três lá, eu derrubei um Jogar a granada lá no ônibus, eu derrubei 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 um lá Desculpa Vai ter mais mina aí, vai ter mais mina Cadê este avão? Cadê este avão? Cadê este avão? Tá vindo, tá vindo aqui, ó Obeso, peguei o obeso Peguei, 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 segura Me chama, me chama Nudei Matei Caraca Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui Ninguém tem grande Ninguém tem grande, é, um plano de granada não é Você lembra? Tem mole 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 Pega a máscara aí, tem uma máscara dourada aí que eu deixei aí Eu vou cair direto pra tentar matar ele. Não dá, eu não tava achando. Cai aí, David, que tem um ato de reanimação. Já era. Cai em cima da mina do cara. Eu não achei o barulho não, Rodrigo. Aquele que eu tinha, eu chamei, pô. Aquele que tava no chão ainda. Não, eu acho que você pegou. Nem eu tinha de chamada, eu peguei aquele que eu chamei. Fiquei o meu na reserva. Eu tinha, eu tinha, eu tinha achado três, hein. Tá, então eu achei um na onde você tinha morrido daí. Caralho, de primeira a danhar. E aí, David. E aí, David. E aí, David. E aí, David.